olá gente estou aqui ó ao lado dessa linda árvore é uma barriguda uma paineira que tem são três em uma três troncos em um e eu filmamos esse ano eu mais a lã da florida e eu fiquei naquela de buscar a semente demorei demorei vim hoje graça de deus encontrei um fruto pendurado pegamos um pau e conseguimos derrubar estava no alto e aqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó o fruto tem que tomar cuidado que não voa aqui tem as sementes olha tem bastante sementes é assim colhi hoje colhi hoje amanhã já tem que fazer o plantio se demorar perde tudo ano passado quando retrasado eu peguei bastante aqui perdi quase tudo só vingaram as primeiras mas esse ano não esse ano vou plantar tudo amanhã os copinhos vou mostrar vocês aí e a cor do desenvolvimento vou mostrando eu vou plantar barriguda agora no vaso deixar elas virar um boçai assim ó vocês vão ver como é que vai ficar viu eu vou vender pra vocês aí valeu